Bom gente, nessa aula a gente vai definir os links das nossas páginas aqui, eles não tem link nenhum, então a gente clica aqui, eles não direcionam para nenhum lugar, tá? Então a gente vai aí criar os links para a gente estar podendo aí clicar e ir para algum lugar, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui então abrir o nosso header, que é onde fica o nosso menu, tá? Então aqui, aqui no índex eu não vou colocar nada, então só vou colocar essa barra, porque ele já vai entender que é para voltar para o início da nossa página, ok? Aqui no quem somos eu vou colocar apenas uma interrogação, vou escrever página igual p barra posts, tá? Eu vou só para fazer, só para dar um exemplo, tá? O p é a pasta onde fica localizados as nossas páginas que a gente vai salvar, por exemplo aqui, o início a gente não tem página, o quem somos a gente vai ter lá o sobre, ou a gente pode também criar o nome, é, quem somos sem problema. E teremos aqui também o onde nos encontrar e contato, tá? Cada página vai ter seu nome aqui, então, é, na, onde nos encontrar, vamos colocar aqui, página igual p barra, é, onde nos encontrar ou, é, como chegar ou encontrar alguma coisa assim, a gente coloca um nome parecido, coloca depois da barra p, porque é onde vai estar a página, é, em questão. Então, em contato, a mesma coisa, a gente coloca, é, o mesmo, é, endereço, né? É, interrogação página, sem o acento, claro, página igual p barra contato. A gente vai, é, buscar a nossa página contato lá dentro. É, vamos fazer um teste aqui na barra, nessa página posts que a gente já tem lá no nosso, dentro da nossa pasta, vou atualizar aqui, vejam que, em quem somos, se eu clicar, ele já vai pra essa, é, a página, quem somos, quem somos não, é, já vai pra página posts que a página que a gente tem criada lá, tá? Lembre-se, se vocês acompanharam a aula, essa página, ela já existe, tá? Tem esse conteúdo, tá todo quebrado aqui, mas, logo a gente vai consertar isso. E quando eu aperto o início, né, ele tá indo, é, pra pasta, pra página principal do localhost, que é o localhost barra dashboard. Então, vamos, é, resolver isso também. A gente vai colocar aqui, ó, barra minisite, tá? Que é a página do nosso minisite. Quando isso tiver no servidor, a gente não vai colocar minisite, a gente vai deixar somente a barra. E assim ele vai acabar buscando aí sua barra. Agora, se eu clicar aqui, ele vem pra página inicial, certo? Então, vamos criar aí todos os links pra todos, tá? Não vamos, é, criar as páginas ainda, vamos apenas criar os links pra já ficar aí linkado. Depois a gente cria uma página. Ou então, eu já vou criar a página agora, eu vou colocar, eu vou deixar sem nada aqui, depois a gente, a gente pega aí e só cria os, os, as divs dentro e a gente finaliza. Vamos lá, então, aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui sobre, tá? Vou copiar já isso aqui. E vou colar pra cada um, tá? Aqui no título, vou colocar em quem somos, né? Conheça nossa... Empresa. Ou pode colocar nosso trabalho, sem problema. Então, só pra, quando o pessoal colocar o mouse em cima, né? Veja como nos encontrar. Tá? Ctrl S. E aqui embaixo, eu vou colocar já, contato. E aqui em cima, onde... Vou colocar esse tracinho Onde Nos Encontrar. Ok? Ctrl S. Esse vai ser o nome que a gente... Cada nome que a gente tá colocando aqui, vai ser o nome que a gente vai estar utilizando em cada página, tá? Então, aqui vai ser assim, ó. Página é igual a p. Lá dentro da pasta. Onde nos encontrar. Ponto. PHP. Então, aqui, a gente vai colocar aqui no título, é... Nosso contato. Nosso contato. Tá? Então, Ctrl S. Vamos lá na página, vamos atualizar. Quando a gente passar o mouse aqui, não aparece nada. Aqui aparece. Conheça a nossa empresa. Veja como nos encontrar. E nossos contatos, tá? Se eu clicar no Quem Somos, ele vai carregar aqui, ó. E vai dar um esse erro pra gente, tá? Vamos consertar esse erro aqui, ó. Que ele dá. Na hora de carregar a página, que ele carrega, mas ele quebra o nosso layout, e o footer fica gigante, tá? É porque ele tá pegando a... O... A nossa... A nossa divina não tá sendo pegando por aí. Então, vamos resolver isso daqui rapidinho. Bem rápido. E na... A gente já finaliza isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos aqui na home, tá? A página principal. Notem que só ela tem a divina geral, tá? Então, isso aqui a gente colocou errado. Vamos lá no Ctrl X, tá? Deixa eu dar uns deletes aqui pra ficar coladinho lá em cima. Vou dar um Ctrl S. É só ver isso. Fechei. Agora, aqui dentro do header mesmo, tá? Que a gente tá alterando o menu. Aqui embaixo, a gente tem que fecha e ele erger. Então, a gente pula uma linha, tá? Pula duas linhas. E vamos pular essa divina geral aqui. Vamos lá no Ctrl S. Então, a divina geral, ela vai ser pega daqui pra baixo, tá? Então, é aqui embaixo que carrega nossas páginas. E ele finaliza a divina geral no nosso footer. Se não carregar abertura, né? Nas páginas, não vai carregar a nossa divina geral. Então, vamos testar isso agora. Então, a gente vai atualizar a página. Vamos descarregar aqui, então, quem somos. Que é a página sobre. Notem que agora o erro fica no centro, né? Com a divina geral aí já carregada, certo? Então, a gente já tem todos os links funcionando, tá? Vamos, é... Notem que aqui dá um erro, ó. Include IP contato. Falhou, tá? Então, vamos lá e vamos criar uma página pra cada um. Vamos lá no Ctrl N aqui. Vamos dar dois cliques no PHP. Vamos lá no Ctrl A. Vamos apagar tudo. Vamos colocar aqui apenas... Vamos escrever aqui. Sobre. Vamos usar o Ctrl S. Vamos salvar dentro de P com o nome. Sobre. Salvar. Ok? Agora a gente dá o Ctrl S. Vamos escrever assim, ó. Onde nos encontrar. Vamos lá no Ctrl Shift S. Vamos escrever. Onde tracinho nos... Tracinho encontrar. Certo? Salvar. Ele já pega PHP. Vamos lá no Ctrl A. Novamente. Vamos escrever. É... Contato. Vamos lá no Ctrl Shift S. Mais uma vez. Vamos escrever. Contato. Salvar. Podemos fechar todas as páginas que foram criadas aqui. Tá? E a gente já criou com todos esses nomes. Vamos lá no site. Vamos atualizar a página. E vamos agora clicar, por exemplo, ó. Contato. Ela já tá na página Contato, né? Então ela já carrega aqui, ó. Contato. Vamos... Onde nos encontrar. Onde nos encontrar, tá? Quem somos sobre, tá? Que é o quem somos. E o início é isso aqui que carrega pra gente, tá? Então agora os links estão prontos, tá? Agora a gente só cria as páginas, tá? E coloca o conteúdo dentro de cada uma pra que funcione aí perfeitamente, ok? Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente já vai, é... Aí está dimensionando a página Posts, né? Que ela vai carregar... Quando a gente... Deixa eu só carregar ela aqui pra gente tá podendo ver. Opa! Então aí eu carreguei ela. Agora notem que ela vem certinho agora, tá? Essa página Posts, ela vai carregar os nossos post-sites. Então quando eu clicar aqui, né? Ela tem que ir lá pra Posts. Vamos lá. Ela tem que ir pra Posts e mostrar o nosso conteúdo que a gente tem dentro de cada uma delas, tá? Então é isso que a gente quer fazer. E também deixar ela preparadinha aqui com as subcategorias, tá bom? Então é isso aí. Eu espero vocês na próxima aula, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Clique no gostei, tá? Favoritem o vídeo. E eu fui nessa. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!